A Virada é uma iniciativa que envolve muitas instituições, muitas pessoas. Nós estamos aqui no Mindu fazendo uma abertura das atividades que começaram com o teatro de jovens que vieram do Atumã, do Rio Negro e do Rio Madeira. É uma coisa que estimula as pessoas a repetir sobre o seu dia a dia, sobre a vida. Tem meditação, tem yoga, tem educação ambiental, tem debates. Então participe, é fácil. Entre no Google, o Digite Virada Sustentável Manaus e vocês vão ter acesso a todas as atividades, a muitas coisas que vão seguramente deixar você e sua família com o final de semana mais legal e diferente em relação à vida cotidiana. Eu sou a Maria Augusta Paz Agostinha, tenho 26 anos e estou aqui durante a Virada Sustentável junto com o Global Shapers e com a Arte Mandala Depuí. A gente está embelezando a entrada do Bosque da Ciência, que a gente fez um levantamento com vários pesquisadores que sugeriram espécies que são estudadas dentro do INPA, que a gente vai colocar aqui na entrada e todo mundo vai poder vir ajudar, um fundo vai ser colaborativo, você pode vir aqui escrever seu nome, deixar um pedacinho do que você quer para a gente poder virar Manaus e poder mudar para Manaus ser o jeito que a gente sonha. Nós temos ações em dezenas de lugares em Manaus, no shopping, em praças, em teatros, em escolas e talvez hoje à noite, sábado, nós pudéssemos estimular todos ao Parque do Bilhares, que é onde vai ter também no pôr do sol e no final da tarde, coisas muito legais. Confira a programação da Virada na internet e venha, participe. Seguramente serão atividades que você e a sua família participarão e que serão muito diferentes do dia a dia de um fim de semana normal e vão deixar um legado, um legado de estimular a transformação, tanto pessoal, espiritual, quanto da cidade de Manaus. Legenda Adriana Zanotto